Olá a todos! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia 18 de Janeiro e para quem viu o meu vídeo de recebidos do Natal eu vou passar estes 4 dias a Hamburgo na Alemanha. São agora 4h30 e nós vamos agora para o aeroporto. Eu sou super, super entusiasmada. Eu vou com a minha mãe, com o meu pai e com a minha irmã e pronto, é isso. Estamos meio entusiasmados. Estamos meio entusiasmados. Eu vou regir e está imenso frio. Acho que está para ir 2 graus ou 3. Se não for entenderem, está regindo muito, muito frio. Eu estou cheio de roupa e mesmo assim tem frio. Mas está tão giro, sério. Beijão. Tchau. 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 Música Viemos agora jantar a um louvor que há aqui que é todo restaurante português e então viemos aqui uma e bebemos comida Música Olá, hoje viemos passar o dia a Bremen Isto está muito frio Eu parece um chouriço Mas nem sequer dá para ver Não dá para ver Mas pronto, parece mesmo Vamos confirmar, eu acho que isto é empurro Ok, ótimo Música 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 Agora estamos na parte mais estudantil e nova da cidade Como podem ver Como podem ver, toda a arquitetura é mais moderna Bremen é uma cidade de estados e ela é tipo das mais antigas aqui na Alemanha Ela está muito ligada à época medieval O que acabámos de ver era o centro histórico e agora vamos para a parte 9 Estamos no centro comercial e vamos agora almoçar com a sopa e isso aqui é sobre a vinha E isso aqui é sobre a vinha Música 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 Vamos agora para a casa e vamos ao passo 6 E vamos apagar como vamos ao carro Nesta santa com voz de ir para lá agora Já chegamos a Hamburgo E agora viremos ao quarto A arranjarmos porque vamos jantar e vamos a uma griga aqui muito conhecida Música 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 Hoje é o último dia aqui em Hamburgo Música 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 Então agora 11 horas Nós acabámos de sair do hotel E vamos agora passar por aqui, porque depois temos o voo a Ashti. Está muito frio! Bom outfit! Estamos agora a usar pelo Tunnel Superfani. Este é o antigo Tunnel do Elba, que é o Proverso Tunnel do Elba. Aqui é a parte do Elba, porque tem várias mães velhas de cidade. Hoje em dia já não passam a cuidar, mas devemos passar com bicicletas, passamos a gerar. Hamburgo foi uma das cidades que foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. E quando isto acontecia, as pessoas daqui escondiam-se em bunkers e abrigos que foram criados para este efeito. E depois, em último carro, corriam à aquele Tunnel para se abrigarem. Tivemos o maior fail de sempre com o Polaroid. E a câmera está a ficar com a lente toda embaciada, porque estamos dentro do café. Tchau, beleza! Você vai embora de um hotel, e pesquisas! É uma coisa mais bonita! Você vai embora da minha rede! Você vai embora de um hotel, mas muitas vezes. Eu vou embora da minha rede! Você vai embora de um hotel, porque você vai embora de um hotel, vai embora de um hotel. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma